Salqué se recupera bem, cercado de todo cuidado e carinho na sede da CP Cães em Goiânia. O colar elisabetano é para evitar lambidas na pata machucada, mas durante a reportagem ele ganhou uma folguinha. O cachorro da raça pastor belga Malinois foi ferido durante missão de buscas pelo foragido Lázaro Barbosa, na região de Cocalzinho. O Salqué está se recuperando bem, ele está aqui ao nosso lado com a soldado Rebeca. A minha vontade, eu que gosto muito de bicho, muito de cachorro, é chegar ali pertinho, fazer um carinho, passar a mão, brincar com ele. Mas essa não é a orientação. Eles são cães justamente adestrados para protegerem, são cães de guarda e a gente não deve estender uma mão para ele, agachar perto deles. Por que, tenente? Eles podem entender isso como uma ameaça em função do treinamento que eles recebem? É, justamente isso. O cão é treinado sempre com a recompensa quando ele realiza algum tipo de apreensão ou algum tipo de contato com aquele figurante. Nesse caso, o figurante sempre oferece alguma parte, algum membro, né? Nessa situação, o braço. E quando o cão faz esse ataque e ataca essa parte do braço, ele recebe a sua recompensa. Então a gente indica que com os nossos cães nunca aproximar com os braços, nem se agachar próximo dele, que ele pode realizar esse ataque. Jamais eu tentar fazer isso agora. Não seria uma boa ideia. Não seria uma boa ideia. Agora vamos falar da recuperação do Salque. O que aconteceu com ele durante essas buscas ao Lázaro? Falaram em tiro acidental, falaram em um objeto cortante. Como é que foi esse ferimento? É, na verdade, né? Houve boatos de que o cão foi atingido, né? Mas na verdade, não. O Salque começou a fazer uma trilha pela manhã e durante o início dessa trilha, depois de 40 minutos, ele passou por uma pedra que estava ali dentro da água, né? E fez um corte entre os dedos da pata traseira dele. Nesse momento, quando a gente percebe que há um ferimento com o cão, a conduta nossa é, de imediato, levar ele para uma clínica veterinária, fazer uma análise para saber se esse cão está bem. Foi o que foi feito, né? De imediato, o cão foi trazido para a Goiânia. É uma clínica que é parceira nossa. Foi feita aquela análise clínica médica dele. E foi visto que foi só um corte superficial, mas mesmo assim ele precisa de cuidados, tem que fazer o tratamento e esperar essa lesão recuperar. Salque tem um ano e meio e é um dos 10 cães farejadores da unidade que faz parte do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar. A participação dos cães farejadores nos trabalhos da polícia é de fundamental importância. Chacal, outro farejador da raça pastora alemão, continua nas buscas em Cocalzinho. Foi ele quem levou a polícia até uma gruta onde o foragido teria se escondido. Muita gente fala de uma estratégia que estaria sendo adotada pelo foragido, de caminhar as margens do rio pela água. Isso dificultaria o trabalho dos cães, já que não é possível farejar na água. Não, na verdade isso é um erro comum. Porque assim, a água, não se perde o odor da pessoa, do alvo na água. Mas isso prejudica o odor, as moléculas ali, eles se aproximam da água e podem se dissipar. Então, na verdade, o que tem é uma dificuldade, mas não se perde. A gente ouve falar também que o próprio alvo utilizou outros tipos de odores para poder se desficiliar, né? Confundir. Mas, na verdade, o cão, ele não perde o odor, ele identifica. São moléculas que para ele é muito específicas. Então, a gente pode falar que ele não perde esse odor dele. Não tem como ele tentar se camuflar nessa situação. Por aqui, encontramos ainda o Perseus, um veterano de 5 anos. E o jovem Aquiles, que vai completar 2 anos. A Corona é uma filhotona que ainda está em treinamento. Com ela, eu consegui uma aproximação mais amistosa. Agora eu estou tranquila, né? Estou me sentindo à vontade para ficar bem pertinho aqui da Corona. Ela já fez o reconhecimento, já me lambeu, eu já estou quase amiga dela. E a história da Corona, Tenente, é que ela é praticamente quase uma estagiária. Ela é uma filhotona que está entrando aí nesse nível de estagiária, mas já fez reconhecimentos, buscas, já mostrou que ela leva jeito para a coisa? Isso. A Corona é um dos cães mais jovens que a gente tem hoje na companhia. Ela recentemente foi promovida a estagiária, né? Era uma filhotona e agora ela já realiza alguns trabalhos juntamente com os cães que já são os cães de trabalho mesmo, né? São os nossos fixos. E já realizou algumas operações em que encontrou entorpecentes. Tchau. Tchau.